Saudações pessoal, muito boa noite, agora são 11h26 da noite, obviamente tá escuro pra caramba né, não ia ser 11h da manhã Facebook.com.br, Twitter e Instagram, arroba Mubunh6, página do Jack, Facebook.com.br, eu sou o Jack Quem é Jack? Jack é o punk do Mubu, é o eldeiro do Mubu praticamente E o Instagram do Jack, arroba eu sou o Jack, ok galera? Segue lá, são as formas de manter um contato com o Mubu, estar mais próximo aí do Mubu, além dos vídeos, ok? Estamos aqui na Enxeta galera, retornando pra São Paulo, o dia foi intenso hoje, estamos cansados, 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 cansados galera Deixa eu ver a hora de chegar em casa, tomar um banho e capotar Esse cara vai entrar aqui pra pista expressa, vai, 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 mas tá ledeando, vamos lá Vento contra, vento contra, vento contra E é isso aí galera, top speedzinha de leve aí 220, 230, sei lá quanto foi no panel, a gente não tava olhando Mas vai estar no título do vídeo Daqui na Enxeta, vamos pegar A Bandeirantes, a Bandeirantes Mabriginal Pinheiros, ok? Não sei até onde eu vou filmar, quando eu faço vídeo longo é porque eu faço vídeo longo Quando eu faço vídeo curto é porque eu faço vídeo curto Então a gente faz alguns longos, alguns curtos, alguns no meio termo E aí E aí E aí E aí E aí Amém. É isso aí, galera. Estou cansado, galera. Cansado, cansado mesmo. Mas a gente está com vocês aqui porque vocês... A razão desse canal existir, né? Se não tivesse vocês aí assistindo, não estava nós aqui filmando. A gente não pretende ficar parado no semáforo, não, galera. Deixa eu ver só se tem sensor. Não dá pra ficar não, galera. Não dá pra ficar. E tudo parado aqui? Será que é blitz? Estranha esse parado aqui. Será que é só o semáforo? Muita fila demais. Não, não é blitz não. Só o farol. E é isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. E aí, galera. E aí, galera. E aí, gente. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.